Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Falo agora a quem atende a um chamado sinistro. Há quem ousa cruzar a linha do pecado em busca de conhecimento. Há quem persegue um desejo insaciável nascido do sangue e dos ossos. De revelar os secretos proibidos e os rituais mais sombrios. Invocando da morte. A vida. Forte. Minha família. Eu vi. Para acolher este poder, é preciso revelá-lo ao mundo. Todos desprezarão e evitarão você. Você será o sacrifício vivo desse conhecimento profano. Você será a sacerdote de Hátima. Necromante. E não enfrentará a escuridão por conta própria. Falamos pelos mortos. E os mortos não têm misericórdia. Estou bem e tentando conquistá-lo. Estou bem e tentando conquistá-lo. Estou bem e tentando conquistá-lo. E nós também temos que confiar um 됩니다. Estou bem e tentando conquistá-lo. Todo mundoanko. A criança novo, não é a vida. Teito, claro.